A Magia da Transformação é um evento que espera contar um pouquinho do que é que acontece entre a ideia e o produto final. Neste caso, são objetos, cada um deles com alguma utilidade, com alguma beleza estética, com alguma funcionalidade. Desde aquela altura em que pensamos que alguma coisa poderia ser uma boa ideia, até a altura em que colocamos mãos à obra e começamos a trabalhar para transformar aquele objeto em algo real. A Magia da Transformação é um evento que foi criado aqui no Espaço O, em conjunto com o Colab e o município de Vióbicos, em que convidámos vários artesãos, designers, artistas, para apresentarem ideias que quisessem tornar realidade. e, trabalhando em conjunto, trariam esse objeto ou esse produto para a realidade. Muito bem, vou convidar então a Silvia, o Manuel e a Petininha. Eles são três dos membros da Associação Bordados e Tabeçarias de Óbidos. Eu não vou contar mais sobre os bordados. A Silvia vai-vos falar um bocadinho o que é que é a Associação e o que é que é a missão deles. Bom dia a todos. Os bordados de óbidos foram criados na década de 50, por um obidense que é a Dona Maria Adelaide Riviret. Eles foram criados de uma forma de dar trabalho nessa altura, que havia muita falta de trabalho, que era uma forma de dar trabalho às senhoras, também para fonte de rendimento das famílias. Os bordados foram inspirados no teto da Igreja de Santa Maria, em que a Dona Maria Adelaide ia para lá com um espelho e, através do espelho, tiravam os desenhos do teto da Igreja de Santa Maria. Mais tarde foram dados vários cursos, um dos cursos de qual eu também participei, mas a Tininha e o Manel e outros elementos da Associação, e depois, para dar face, para que os bordados não acabassem, foi formada, então, a Associação Bordar Óbidos, em 1998. A partir daí, tentámos sempre não deixar perder um artesanato, mesmo genuíno, cá de óbidos. Não tem sido fácil. Felizmente, temos tido sempre o apoio do município, do qual nos cederam este espaço para nós colaborarmos com o Colab, em que foi uma mais-valia para o desenvolvimento dos bordados. Tu disseste uma coisa muito gira, que normalmente é o que fascina as pessoas em relação aos bordados de óbidos. Foi uma senhora que, com um espelho, a fazer reflexo do teto da Igreja, tirou aqueles desenhos. Todos aqueles desenhos foram desenhados à mão, esta senhora depois começou a abordá-los e passou essa informação a mais pessoas e foi bem-entretanto. E, de certa forma, essa é a vossa missão, para que não se perca essa danização. No entanto, tem estado a trabalhar este produto de uma forma mais tradicional, no pano de linho e noutros tecidos. E há algum tempo, vocês começaram a fazer umas experiências com produtos novos e daí surgiu uma coisa chamada linhas cruzadas. Fala-me um bocadinho do que é que foi as linhas cruzadas. As linhas cruzadas foi o nosso primeiro passo para começar a trabalhar com outro tipo de tecido, como já disseste, mas trabalhávamos em linhos, mais linhos, os paninhos, que já está um pouco antes disso. Já ninguém vai comprar o paninho para pôr na mesa da cozinha ou para pôr na mesa da sala. Então, tivemos que pensarmos em ter que inovar. Como? Como o fazer? Então, as linhas cruzadas foram o primeiro passo. Começar a aplicar em vestuário, em calçado, acessórios, bichuteria, malas. Foi o nosso primeiro passo que teve muito sucesso e, a partir daí, apareceu um novo desafio da capa. E acho que sim, que a partir de agora, temos que apostar mais neste tipo de trabalho. Vestuário, inovar noutros tipos de tecido, sem ser o linho e o meio linho. Portanto, nunca fugir, nunca esquecendo a origem do bordado. Não fugir às linhas, não fugir às cores, ao desenho, mas aplicar em novos tecidos. E até porque vocês, para além dos bordados, fazem também tapeçaria, e estão bem-nos a fazerem tecidos diferentes e materiais diferentes. Nas linhas cruzadas, vocês fizeram um evento aqui, mesmo à entrada de óbitos, em um trabalho em conjunto com todos os membros da vossa associação, com o Colab, como membros do Colab e também com a comunidade. Para mim, a meu ver, foi uma das coisas mais interessantes, foi que vocês conseguiram atrair a comunidade do Conselho, e não só ao inferno, e vieram pessoas que estão muito longe para vir a ver também, a virem participar e a virem ver. O que nós pretendemos é que também, porque há muitas pessoas aqui do Conselho que não conhecem o bordado de óbitos. E foi uma forma também de nós darmos a conhecer o bordado de óbitos com o Conselho. Porque as pessoas já o bordado de óbitos, o bordado de óbitos, mas no fundo não tinham conhecimento do que é que eram o bordado de óbitos. Então foi uma forma de nós darmos a conhecer, principalmente ao Conselho, infelizmente também teve muitas pessoas fora do Conselho, mas ao Conselho em que nós também queríamos dar a conhecer e o espaço onde nós estávamos. Porque nós dizíamos, estamos no espaço O, espaço O, e é isso, espaço O. E foi uma forma também de nós darmos a conhecer ao Conselho o que é que era o espaço O e onde é que nós estávamos agora integrados com os bordados de óbitos. O que hoje nós vamos apresentar foi um desafio que vocês fizeram numa designer para Zélia Évora. Zélia Évora hoje não pôde estar. Ela é uma designer que esteve integrada no colado de óbitos e posteriormente abriu um estúdio nas Caldas da Rainha. Que vocês tinham uma ideia, trouxeram, tinham uma lenda que eu queria que contasses um bocadinho sobre essa lenda e como é que essa ideia surgiu. E apresentaram essa ideia e quiseram que ela interpretasse essa ideia numa peça de vestuário. Daí surgiu a Caldas. Conta-me lá um bocadinho o que é que é esta história dos tompeiros. Tompeiro, porquê? Os lobidenses são conhecidos pelo tompeiro. Portanto, o tompeiro que era quando eles pediam-se debaixo da terra e queriam sair pelo túnel, queriam sair lá em cima na cerca do castelo e depois que estava também em acesso lá ao Santo Cantal. como normalmente os lobidenses são visitos pelo tompeiro, mas também vir associada à bebida do tompeiro, achámos por bem que a capa, uma vez que é uma capa original dos bordados, teve por seu nome a lenda do tompeiro. Isto é uma história, uma lenda que tem algum apoio histórico que durante o século XIII houve um centro ao castelo e as pessoas, aliás, conseguiram manter-se ou sobreviver ao centro ao castelo graças aos tais topeiros que fizeram túneis e nesses túneis saíam para ir buscar mantimentos e trazer para dentro do castelo. A capa em si é uma capa feita em Morel, é um produto internacionalmente português, foi uma parceria com a fábrica do Morel de Manteigas que nos provisionou o Morel e depois, com indicações vossas, a Célia criou este desenho e deu-vos os bancos. A partir daí, conta-me um bocadinho o que é que se passa. Primeiro tivemos que saber qual era a estrutura da capa, qual era o feitinho da capa. A partir daí, foi elaborado o desenho. Elaborado o desenho, portanto, neste caso, a Célia disse-nos mais ou menos onde é que seria o desenho e nós elaboramos o desenho dentro dos parâmetros que ela nos disse, o desenho irá ficar nesta parte da capa, então o desenho foi elaborado nesse sentido. O desenho foi feito propositadamente para esta capa, foi o manel que teve esta responsabilidade da parte do desenho. e a partir daí foi um tiro no expulso e será que fica bem, não fica bem. Como era uma primeira vez, felizmente, saiu muito bem. Não foi fácil, mas saiu bem. O que tu disseste aí, não foi fácil. Há uma parte da magia que nem todos nós sabemos e essa parte da magia é que são muitas horas para conseguir fazer estes produtos tão bonitos. São muitas horas de linha e de agulha agarrado. a tirinha até me contou uma história que a certa altura já não conseguia ver nada, já não conseguia trabalhar. Isto tudo porque são feitos às vezes os produtos em prazos muito curtos, são realmente complexos e ao fazê-los, a primeira vez que transformamos uma ideia em realidade é que nos apercebemos das dificuldades, das coisas que são necessárias fazer os erros que acontecem, as coisas que aprendemos, o que quer dizer é que as próximas carmas tenham tanta magia, mas são um bocadinho mais fáceis de fazer.